Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje rapaziada pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje mais um vídeo unboxing E hoje o time escolhido rapaziada foi o Vasco da Gama, isso mesmo rapaziada A camisa nova que eles lançaram chegou pra mim finalmente, felizmente fui taxado Foi da Shopee essa daqui rapaziada, foi se não me engano foi R$60,00 mais R$15,00 de taxa E o ICMS eu não lembro quanto que foi, mas enfim, é a camisa nova branca do Vasco rapaziada A camisa que não tem muito detalhe, não tem muito o que mostrar, vou mostrar aqui a parte de dentro pra vocês A parte que eu mais presto atenção nas camisas que é a questão do bordado Um bordado intermediário né, mas é um bordado bom, é aquele bordado que vai sair na primeira lavagem Podem ver aqui ó, uma camisa que não tem muito detalhe de verdade mesmo Tipo, ele tem uma mudança de tecido aqui no lado dela, vocês podem ver E aqui tá o símbolo da, eu não lembro, acho que é capa né, isso daqui Da capa aqui do lado ó, tipo, o degradêzinho deles aqui ó, tá vendo mais escurinho cá E aqui, o silcado né, no caso que nem aqui ó, o silcado também não é bordado Se, na minha opinião, se o time faz uma camisa com o símbolo bordado, tem que fazer o símbolo bordado também no patrocinador né A não ser que é uma boa ideia pra quem não gosta de patrocinador nas camisas Mas aí é só comprar sem patrocinador né, pelo amor de Deus Porque se tirar aqui vai ficar estranhão A faixa zona aqui preta no meio, o cinto de segurança né A parte de trás aqui com a fornecedora né, do material esportivo A parte aqui de trás dela, sem muito detalhe Preto, preto E aqui, o combate também aqui do lado, a fornecedora do material Bom, então, mas aqui não tem realmente, não tem muito detalhe, mas que é bonita né, por ser simples E aí, deixe aí nos comentários qual foi a nota pra essa nova camisa aí do Vasco que vocês acharam Lembrando, quem quiser comprar no primeiro comentário fixado vai ter o link dela aí É, se o link tiver expirado ou não tiver mais lá funcionando e a loja tiver sido banida Me chame lá no Insta que eu mando o link de cortar a camisa pra vocês, tenta ajudar ao máximo E é isso rapaziada, eu só peço a vocês que vai deixar naquele like, se inscreve aí no canal E hoje infelizmente não vai ter take porque eu gravar um sozinho né, é meio que impossível eu conseguir gravar lá no meu corpo Mas qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, fechou? Só peço a vocês novamente o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra crescer o amigo Vascaíno Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa